Nós vamos iniciar as apresentações da pós-graduação. Camila Copiano. Bom dia, gente. Então, meu nome é Camila, eu sou aluna de doutorado do PPGBM da URGS. Sou orientada pela professora Luciane e co-orientada pelo Luciano, aqui do DDPA. Eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho de doutorado e essa apresentação se chama Métricas Genômicas Aplicadas à Ordem Risobialis, Hipomicrobialis, usando o Procluste. Então, a Ordem Risobialis é muito conhecida por ter estirpes que são capazes de nodular legumes e fixar nitrogênio. E essas bactérias são muito usadas para a inoculação de plantas. Só que a classificação dentro dessa ordem é complexa e teve muitas mudanças ao longo dos anos. Em um artigo publicado recentemente, por exemplo, foi proposto substituir o nome de Risobialis por Hipomicrobialis, porque Risobialis conteria, então, o gênero tipo de Hipomicrobialis. Antes da era genômica, o DDDH, a hibridação de DNA-DNA, e diferenças na temperatura de melting eram muito usadas para a gente determinar o que era uma espécie dentro de uma espécie de bactéria. Para fazer esse experimento, a gente pega o DNA de um estirpe A e de um estirpe B, aquece e coloca esses diferentes DNAs para hibridizarem. Então, quanto mais próximas essas estirpes forem, mais a gente vai ter pareamento, e mais longo vai ser esse pareamento, porque os DNAs são parecidos. Mas com o advento da era genômica, então a gente tem essas sequências de genoma, e é possível utilizar programas de computador que vão calcular diretamente das sequências de genoma o DDDH e as diferenças da temperatura de melting. Um dos algoritmos mais conhecidos para substituir a diferença da temperatura de melting é o ANI, a identidade média de nucleotídeos. E para substituir o DDH é o DDDH, que é o DDH digital. O objetivo desse nosso trabalho é tentar melhorar a estrutura taxonômica dentro da ordem risobialis usando essas comparações genômicas. E um segundo objetivo é introduzir o ProClush, que é um programa desenvolvido por nós, para facilitar a análise downstream dessas matrizes de identidade que são muito grandes. Bom, a pesquisa começa com uma pergunta, então tem uma diferença no que a gente tem na classificação atual de risobialis em uma taxonomia que é baseada em genoma? Para isso a gente precisa ter uma coleção de genomas muito grande. Muito grande. Então a gente coletou 518 genomas do RefSec, do NCBI, e também adicionou dois genomas sequenciados por nós aqui da coleção SEMIA. Com essa coleção, primeiro a gente testa a qualidade e depois a gente computa as métricas genômicas. Para testar a qualidade, a gente viu o nível de contaminação e de completude desses 520 genomas, e a gente viu que só 13 tinham problemas de ter uma alta contaminação ou serem muito incompletos. A gente também utilizou o gene do 16S para ver se essas estirpes eram autênticas. Então a gente encontrou 902 sequências que estavam distribuídas de 1 a 13 cópias por genoma. 28 delas eram identificadas como pertencendo a um gênero suspeito. Então é um gênero diferente do que o genoma classificado. Dessas 28, só duas representavam genomas que não eram autênticos, e a maior parte era um artefato de taxonomia ou contaminação. Bom, então a gente computa métricas genômicas dessa coleção grande, e nós temos uma tabela enorme que contém mais de 270 mil comparações. Quando a gente tem uma tabela grande dessa, a gente precisa extrair informação daí. Quando a gente tem uma matriz, então, de distância, uma coisa que nós podemos fazer é uma clusterização hierárquica. Vocês já devem ter ouvido falar de neighbor join ou PGM-A. Só que esse método é um pouco difícil de se extrair informação. Por exemplo, aqui a gente tem o genoma A, B, C, D e E, e a gente quer saber se eles pertencem ou não às mesmas espécies. E olhando para uma árvore, assim, fica bem complicado. Por isso a gente criou o Proclush. Aqui fica bem mais fácil, os genomas que são da mesma espécie são conectados, a gente vê que o E não pertence a nenhuma espécie dos outros. Aqui na árvore vocês veem que é bem mais difícil ver isso. E que o A pertence à espécie do B, do D e do C, só que o D, por exemplo, não pertence à espécie do B. Levando em consideração um cutoff de 95% de N. A gente usou esse algoritmo, então, para avaliar essa nossa grande matriz. E esses foram os nossos resultados. A gente tem, no fim, esse cluster bem grande, que tem todos os genomas de Bruxelles. Mas aqui depende um pouco da interpretação. Como a gente tem um tempo um pouco curto, eu vou dar um exemplo de cada coisa que pode acontecer na questão de interpretar esses dados, tá? Primeiro, uma situação que é a reclassificação de uma espécie. Por exemplo, a gente viu que o genoma de Rhizobium fabae, da estirpitipo, estava ligado ao genoma de Rhizobium pise, também de uma estirpitipo. Então, eles pertencem à mesma espécie. O Rhizobium pise, ele foi descrito em 1 de novembro de 2008. E o Fabai, em 1 de dezembro de 2008. Então, só um mês depois. Então, quando esses autores estavam escrevendo esses trabalhos, eles estavam fazendo ao mesmo tempo. Então, eles não tinham como comparar uma estirp com a outra e descobrir que eles estavam escrevendo a mesma espécie. Aqui, a gente viu que essas bactérias têm um ANI muito alto e um BDDH também muito alto. A gente conferiu as sequências de 16S desses genomas com sequências de referência. E a gente viu que elas tinham 100% de identidade. Então, esses genomas realmente representam quem eles devem representar. E, como uma consequência, então, a gente propõe que a espécie Rhizobium fabai seja considerada como um sinônimo de Rhizobium pise. Então, a gente vai ter só a espécie Rhizobium fabai sendo mantida. Uma segunda coisa que pode acontecer é a gente identificar um genoma que não é autêntico. Por exemplo, aqui a gente tem o genoma de Rhizobium gálico que foi detectado como pertencente à mesma espécie de dois genomas diferentes de Rhizobium leguminosaru. Tá, aqui a gente poderia proceder para uma reclassificação. Mas, quando a gente foi conferir as sequências de 16S de Rhizobium gálico, a gente viu que elas tinham uma identidade baixa comparado com a nossa referência. Então, esse genoma pode não ser o genoma autêntico. Pode ser um genoma que foi nomeado errado ou uma bactéria que foi sequenciada errado. A gente, por acaso, tinha aqui na coleção SEMIA a estriptipo de Rhizobium gálico. Então, a gente sequenciou o genoma dessa estriptipo e a gente viu que ela possuía uma identidade no gene do 16S bem maior com a nossa referência, de 99,8%. Então, esse nosso genoma não tinha um anealto com o genoma que estava depositado para Rhizobium gálicum e nem com os genomas que a gente tinha para Rhizobium leguminosaru. Então, isso nos leva a recomendar que esse genoma que estava no banco seja desconsiderado, que era o genoma usado como referência e que o nosso vire a referência para essa espécie. Uma outra situação que pode ocorrer é a gente identificar uma estriptipo falsa. O que acontece? Quando o autor deposita no banco, ele deposita a estriptipo dele e ele diz que é tipo. Então, uma estriptipo que serve como referência para a classificação taxonômica, mas não é. Aqui a gente tem um exemplo de Chantobacter autotróficos. Os dois genomas que a gente tinha, que supostamente eram de estriptipo, não foram encontrados no mesmo cluster e como eles são supostamente a mesma coisa, eles deveriam. Então, a gente foi procurar na literatura para ver se encontrava uma explicação e a estriptipo P1-2, ela não é a mesma estriptipo de DSM-432. O P1-2 foi isolado de água, enquanto o DSM-432 de esgoto, e essa sim é a estriptipo verdadeira que foi usada para definir a espécie de Chantobacter autotróficos. Então, isso é um problema lá nos metadados do banco de dados. Queria deixar algumas mensagens simples para a gente levar para casa dessa apresentação. Então, as metodologias tradicionais devem ser substituídas por métricas genômicas, porque elas são mais confiáveis. Árvores em formato, diagramas em formato de árvores, são complicados para a gente extrair informação quando a gente está usando taxonomia baseada em genoma. E o nosso programa, então, o ProClush, facilita a análise downstream dessas matrizes de identidade muito grande. E ele serve também não só para ANI ou DDDH, mas também para matrizes de identidade 16S. E a gente colocou algumas opções de filtro que são muito interessantes para quem trabalha com dados taxonômicos. Logo vai estar no meu GitHub esse programa para todo mundo poder usar. Quando a gente trabalha com base de dado público, os taxonomistas têm que cuidar com contaminação, mas também com a presença de genomas que não são autênticos e de strip tipo falsa. Checar o 16S é uma coisa que é bem fácil e que a gente recomenda que seja feito em todo o trabalho de taxonomia baseada em genoma. Não poderia deixar de agradecer ao meu grupo de pesquisa do PPGBM, Adriana, Luciane e Fernando. Aqui o pessoal do DDPA que trabalha comigo, Jackson, Annelise, Bruno e Luciano. O William da Universidade da Georgia e o Emanuel da UFPR, além das agências financiadoras e o resto do grupo que contribui conosco. Muito obrigada. Queria dizer, se vocês tiverem algum trabalho difícil em taxonomia, podem me chamar que a gente pode conversar. É isso. Obrigada.